Oi gente, tudo bom com vocês? Sejam muito bem-vindos ao meu canal, meu nome é Mari Guizar e se você ainda não é inscrito, ou seja, se o botãozinho que fica aqui embaixo escrito inscrever-se ainda estiver vermelho, já clica nele pra se inscrever e clica no sininho que fica do lado também, pra não perder nenhuma notificação toda vez que eu postar vídeo novo aqui no canal, que eu tô sempre trazendo resenha de produtos pra vocês, dicas de beleza, de maquiagem, eu levo vocês comigo alguns dias pro salão também, então não deixa de se inscrever. Sejam muito bem-vindos também ao nosso Vlogmas número 14 que são vídeos todos os dias até o dia 24 de dezembro aqui no canal, então se inscreve porque realmente vale a pena no vídeo de hoje eu trouxe a resenha de um produto que eu tava esperando muito pra chegar, pra resenhar pra vocês é a máscara Penetrate da Sebastian, eu sou apaixonada por esse produto, eu já preciso começar falando isso e a minha já tinha acabado, então eu decidi comprar pra poder trazer a resenha pra vocês e também, obviamente, porque é um produto excelente, né? eu conheci essa máscara tem uns 5 anos mais ou menos, quando meu cabelo tava péssimo eu já contei pra vocês essa história várias vezes aqui no canal eu não cuidava nada do meu cabelo, a única coisa que eu passava era shampoo e condicionador Johnson de cavumila então imagina como ele era, ele tava tipo super danificado, não tinha mais o que eu fazer porque nada ajudava o meu cabelo e foi na mesma época que eu conheci, inclusive, o uso obrigatório que eu falei pra vocês já nesse vídeo sobre essa história e eu conheci essa máscara Penetrate da Sebastian também eu passei um dia e deixei agindo tipo uma meia hora mais ou menos no cabelo porque eu queria pegar todo o efeito da máscara, queria dar um jeito no meu cabelo porque eu não queria cortar e nesse dia eu tive como resultado um cabelo muito macio, com muito brilho e sem frizz então naquele primeiro momento, naquela minha primeira experiência com a máscara, eu já me apaixonei então, bora lá começar o vídeo a Penetrate é uma máscara reconstrutora da Sebastian ela é indicada pro uso semanal em cabelos danificados hidrata profundamente e reconstrói os fios fortalece também a fibra capilar dando mais elasticidade, mais maciez e brilho e aumentando também a resistência dos fios ou seja, ela é perfeita e ela cumpre tudo isso que ela promete ela é uma máscara branca, com uma consistência que não é nem tão líquida e nem tão grossa pra mim, possui a consistência ideal, que é um meio termo, não é muito grossa, não é muito líquida, perfeita sobre o modo de uso, você vai aplicar ela no banho, entre o shampoo e o condicionador você vai remover bem o excesso de água, mas assim, muito mesmo logo depois de passar o shampoo, enxaguar você vai aplicar no cabelo por todo o comprimento e pontas enluvando, eu sempre falo pra vocês que você tem que enluvar as máscaras deixar agir de 2 a 3 minutos e depois enxaguar todo o produto mas calma aí, que eu vou te falar ainda de um modo secreto de usar esse produto que eu acho ainda melhor do que esse aí, uma coisa extremamente positiva pra mim do Penetrate é a embalagem porque essa aqui é a embalagem de 150ml ela é em bisnaga então não é aquela máscara de pote que você tem que passar a mão pra poder passar no cabelo não, é bisnaga a embalagem de 500ml é em pump, é melhor ainda porque assim, tanto com a embalagem menor como com a embalagem maior, você não tem aquela coisa de ficar enfiando a mão no potinho pra pegar a máscara e aí você não sabe direito quanto colocar então esse é um ponto extremamente positivo pra mim, dessa máscara e como eu sempre menciono por aqui não pode faltar o cheiro dela é muito gostoso mas é um cheiro extremamente suave assim, um cheiro bem chique é bem gostoso e também fica no cabelo eu gosto e prezo muito por produtos que sejam cheirosos que fiquem no cabelo o cheiro mas que não seja aquele cheiro enjoativo até porque eu tenho rinite alérgica e quando eu uso no banho esse produto eu costumo deixar de 5 a 10 minutos eu confesso pra vocês que eu quase nunca deixo de 2 a 3 minutos porque eu tenho a sensação de que o efeito é potencializado se eu deixo um pouquinho mais você vai ter um efeito bom deixando pouco e deixando muito também essa aqui é aquela máscara que na minha opinião com a minha experiência, com o meu cabelo ela já faz milagres na primeira aplicação como foi o caso que eu contei pra vocês quando eu usei, quando eu conheci a máscara mas o cabelo vai ficando ainda melhor conforme o uso contínuo então, é perfeita, sério agora eu vou contar pra vocês o maior milagre da minha vida eu paguei 94 e alguns centavos vamos falar, 95 nessa máscara, gente na Black Friday eu tava lá xeretando e eu falei meu Deus, como assim? 95 essa máscara? a Penetrate da Sebasti essa máscara é muito mais cara você já pesquisou? assim, achar ela por 90 reais é quase que um milagre de verdade você nunca vai achar esse preço então, não se baseia nesse preço pra procurar sua máscara porque ela não vai custar isso, tá? vai custar bem mais caro porque eu conheço essa máscara tem pelo menos uns 5 anos e eu nunca vi por esse preço eu até fiquei com medo de não chegar inclusive, quem me segue no Instagram sabe toda essa saga que demorou pra caramba, gente eu comprei na Black Friday, ela chegou anteontem aqui em casa ela demorou mil anos luz, além de tudo mas graças a Deus chegou, é isso que importa é importante reforçar pra vocês também porque eu já uso essa máscara tem muito tempo, tá? não é que ela acabou de chegar, eu tô mostrando pra vocês, não porque eu já conheço ela há anos a minha já tinha acabado e eu resolvi comprar de novo porque eu tava com muita vontade de fazer resenha dela pra vocês porque ela é uma máscara incrível mas agora então, vamos pro modo secreto que eu vou explicar pra vocês esse modo é conhecido como Thermo Penetrate essa máscara possui o efeito potencializado pelo secador então, mesmo que você não vá usar esse modo secreto eu sempre recomendo que você finalize a hidratação com essa máscara usando o secador e se possível, até mesmo chapinha pra poder potencializar bem o efeito dela então, usando entre o shampoo e o condicionador ou desse outro modo que eu vou falar pra vocês usem o secador mas vamos lá você vai lavar o cabelo normalmente passar shampoo, condicionador tudo do jeito que você faz saindo do banho, você vai tirar o excesso de água com uma camiseta de algodão já expliquei pra vocês nesse vídeo aqui por que usar uma camiseta de algodão e não a toalha e nunca esfrega o cabelo sempre vai apertando ele assim pra tirar o excesso de água depois eu confesso pra vocês que sou meio preguiçosa eu já saio meio cansada assim do banho porque é muito cabelo pra lavar então eu deixo alguns minutinhos eu fico enrolando mas não tem necessidade de você fazer isso eu faço por pura preguiça mesmo e aí você vai pegar a máscara e vai aplicar por todo o comprimento e ponta enluvando exatamente como eu ensinei nesse vídeo aqui e nesse caso é imprescindível você sempre deve terminar isso com o secador e de preferência com a chapinha também agora você vai ver o milagre que vai fazer no seu cabelo porque esse é um modo muito usado nos salões também inclusive foi por lá que eu aprendi e essa é a minha forma preferida o cabelo fica muito macio, com brilho e fica cheiroso até a próxima lavagem porque às vezes no banho o cheiro pode se misturar com o cheiro do condicionador também então desse jeito é perfeito essa máscara pode ser usada uma vez por semana seja pra secar ou então entre o shampoo e o condicionador ou até mesmo uma vez a cada 15 dias você sentir que seu cabelo não tá tão danificado assim confesso pra vocês que principalmente agora no começo eu estou usando uma vez por semana porque eu sou apaixonada por esse produto, sério ontem eu usei exatamente desse modo secreto que eu falei pra vocês e meu cabelo ficou incrível, gente muito difícil secar meu cabelo à noite e ele ficar bom e ele ficou perfeito olha como ele tá hoje, eu amo demais eu vou deixar aqui na descrição pra vocês o link da máscara de 150ml e a de 500ml também na minha opinião, compensa você comprar maior financeiramente se você for dividir com as amigas principalmente porque é muito produto, muito mesmo e dura vários anos mas se você é como eu, que é sozinha não usa tanto produto que eu sou adepta da frase menos é mais você pode comprar a menorzinha que o tamanho dela é perfeito também mas então é isso espero que vocês tenham conhecido um pouquinho mais sobre essa máscara incrível da Sebastian eu sou apaixonada pelos produtos da marca já e me contem aqui nos comentários se vocês querem que eu trago um vídeo mostrando o passo a passo do uso na prática desse produto um beijo muito grande e até o próximo vídeo tchau